Olá, boa noite. Começa aqui mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Você tem dívidas com bancos como cheque especial, cartão de crédito e empréstimo pessoal e quer renegociar de forma rápida sem sair de casa. Até o dia 31 de maio, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça auxilia na negociação entre clientes e instituições financeiras. Essa jornalista que prefere não se identificar contraiu uma dívida de R$ 34 mil com empréstimos consignados em 2012. Mas em seguida perdeu o emprego e não conseguiu honrar o pagamento. Hoje, a dívida já passa de R$ 120 mil. Ela conta que nesse período passou por muito constrangimento. Foram seis anos, praticamente, com o meu nome sujo, desde que minha filha nasceu e passando por muitos apertos. De querer tentar alugar um apartamento e não ter um fiador e da imobiliária não conseguir acreditar em mim, de precisar ter um crédito para comprar material escolar e não conseguir, de querer matricular minha filha na escola e não ter o meu nome para poder me colocar como responsável financeira. Então, assim, foi um processo muito difícil que se eu não contasse com a ajuda de colegas e de familiares, talvez eu não tivesse conseguido matricular minha filha na escola. Mais de 62 milhões de brasileiros estão endividados. Isso significa 40% da população adulta do país, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito. E a maioria das dívidas é com cheque especial e com cartões de crédito. E em março, os juros do cheque especial superaram 324% ao ano e os juros com cartão de crédito chegaram a 334,5% ao ano. E se você tem alguma dívida que está te tirando o sono e gostaria de renegociar com o banco, deve aproveitar a oportunidade durante todo o mês de maio. Para solucionar a questão, é muito simples. O cliente deve acessar a plataforma consumidor.gov.br e fazer o registro para receber um login e senha. Após essa etapa, basta selecionar uma instituição financeira cadastrada e formalizar a solicitação de renegociação de débitos. Depois de finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem um prazo de até 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta. O processo de renegociação está aberto para pessoas físicas e microempreendedores individuais. Tem praticidade, que ele não precisa sair de casa. Ele pode fazer tanto pela internet quanto pelo próprio celular. E acaba que ele tem uma nova chance de renegociação renegociar aquele débito que ele tem com alguma instituição, sem necessariamente ter que ir ao banco, procurar o gerente, tentar renegociar. Não, nessa plataforma você tem 10 dias, na verdade, a instituição tem 10 dias para dar um retorno àquele consumidor, àquele cidadão que buscou a plataforma para fazer essa renegociação. A jornalista conta que apesar de ter negociado a dívida com o banco uma vez, as prestações ainda estão altas. Por isso, vai aproveitar a oportunidade de uma nova negociação com a ajuda da plataforma do consumidor. É uma alternativa que a gente tem, é uma possibilidade de a gente entrar em contato com o órgão responsável e negociar. O IBGE divulgou hoje o IPCA, índice que mede a inflação oficial do Brasil. No ano, o acumulado foi de 0,92%. É o menor para o mês de abril desde a implantação do Plano Real em 1994. Na comparação com março, a variação de preços para o consumidor em abril teve pequena alta de 0,22%, por causa de aumentos, especialmente nos preços de produtos farmacêuticos e planos de saúde. O grupo alimentação e bebidas variou 0,9% no mês e os produtos na gôndola que ajudaram a segurar o índice foram a batata inglesa e o frango inteiro. Está aí uma dica de compras para quem quer economizar. Foi realizada hoje a primeira reunião da Câmara Intersetorial de Prevenção Social e Segurança Pública. A ideia é diminuir a ocorrência de crimes por meio de políticas públicas integradas e voltadas para a população vulnerável, como explica o ministro da Segurança Pública, Raul Jugman. Nós sabemos que a segurança pública tem duas políticas fundamentais. Aquela que é repressiva, que se dá quando acontece o crime e o delito, e aquela que é preventiva, que é exatamente de evitar que, sobretudo jovens, cometam crimes e que, portanto, nós tenhamos que puni-los e depois resgatá-los do crime organizado. Aqui reunimos todos os ministérios e traçamos uma política muito clara. Nós estamos dando rumo à segurança pública do Brasil. Primeiro, o grupo a ser focado são jovens de 15 a 24 anos em situação vulnerável. Situação vulnerável quer dizer sem escola, sem emprego e com família desestruturada. E, em segundo lugar, segundo dados do IPEA, metade dos homicídios, 61 mil homicídios que ocorrem no Brasil anualmente, metade deles estão em 2% dos municípios, ou seja, em 109 dos municípios brasileiros. Qual é a nossa ideia? Convergir saúde, educação, assistência social, cultura, esportes para esses municípios, que têm metade dos homicídios, mas voltados, sobretudo, para a juventude vulnerável, para que eles não sejam atraídos e levados para o crime e que a gente possa mantê-los ao nosso lado, ao lado da sociedade, trazendo, evidentemente, futuro para eles e também um futuro de mais sossego e mais tranquilidade para todos os brasileiros e brasileiras. O Brasil deve ter a segunda maior colheita de grãos e registrar uma safra recorde de 232 milhões de toneladas. Com o resultado, o Brasil passa a ser o maior produtor de soja do mundo, superando os Estados Unidos. Os dados sobre a colheita foram divulgados nesta quinta-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A previsão é que em 2018 seja registrada a segunda maior colheita de grãos do Brasil, com uma produção de mais de 230 milhões de toneladas. As chuvas que ocorreram no Nordeste este ano contribuíram para este resultado. Mesmo com uma redução de quase 2% em relação à safra anterior, a avaliação da Companhia Nacional de Abastecimento é que o balanço é positivo em relação à média de produção nacional. Um novo recorde deve ser registrado este ano na área usada para cultivo. Serão mais de 61 milhões de hectares. A soja deve ocupar a maior área, com 1 milhão e 200 mil hectares plantados. Esses números aqui mostram, isso não é nem um ufanismo, mas mostram o seguinte, o Brasil, somado ao complexo milho-soja, o Brasil já é maior exportador que os Estados Unidos. Nós exportamos entre soja e milho, e considerando o farelo de soja, que é praticamente a soja bruta ainda, nós estamos exportando entre mais ou menos 120 milhões de toneladas. Os americanos estão exportando menos de 100 milhões de toneladas, comparado ao complexo soja-milho. E uma nota do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou hoje que o Brasil passa a liderar a produção mundial de soja a partir da próxima safra, desbancando os Estados Unidos. Para o órgão, o Brasil deve ter uma produção de 117 milhões de toneladas do grão, um pouco acima dos 116 milhões e meio dos norte-americanos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.